Olá, boa noite a todos, boa noite pra você que nos acompanha em mais uma edição do Brasil em Dia. O futuro já chegou e o Brasil não pode ficar pra trás na inovação de soluções que aplicam a inteligência artificial à realidade brasileira. Essa foi a fala do presidente Lula durante a reunião do Conselho Nacional Científico, que contou com a presença de vários ministros e discutiu os rumos do desenvolvimento tecnológico no Brasil. Veja na reportagem. Na reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, o presidente Lula pediu um plano de ação com metas sobre inteligência artificial, que deve ser entregue até junho. Pra gente poder definir uma política concreta de inteligência artificial pra esse país. E aí são vocês que têm que apresentar. Tem que começar a colocar no papel o que nós queremos fazer. O que o Brasil pode fazer? O Brasil vai ficar a reboque daquilo que sobrar, que os outros países fizerem para que a gente possa participar desse processo. O que isso vai resultar na qualidade do emprego do povo brasileiro? Ou o que isso vai fazer? Sabe, quantos milhões de pessoas ficarão marginalizadas porque as pessoas vão se tornando inúteis se não forem preparadas para esse novo momento? O Congresso analisa cerca de 46 projetos de lei que buscam regulamentar o uso da inteligência artificial. Para a ministra da Ciência e Tecnologia, é preciso discutir o tema para propor avanços nos setores produtivos. Temos uma larga aplicação hoje já no Poder Judiciário, já temos na agricultura, já temos aplicação disso na educação. E nós precisamos garantir que ela ganhe a dimensão que o assunto merece. O tema faz parte do processo de reindustrialização do país. Nos últimos meses, o governo federal já investiu R$ 10 bilhões em ciência e tecnologia, a maioria recursos previstos no PAC. Entre os projetos estão investimentos em laboratórios de segurança máxima para manipulação de vírus, reator multipropósito para radiofármacos, infovias de fibra ótica, projetos para laboratórios e investimentos na formação acadêmica, como edital de R$ 100 milhões para incentivar a carreira científica e de pesquisa para mulheres. As mulheres, nós somos a maioria das universitárias, nós somos 63% no início da carreira científica, no entanto, no topo da carreira a gente se reduz a 35%. Isso, obviamente, é fruto das amarras e condicionantes que as mulheres, muitas vezes, têm que cuidar dos idosos e não podem as mulheres, por optarem ser mães, serem punidas. E na carreira científica tem tempo, tem pontuação e nós vamos cuidar na política do CNPq para poder levar um outro enfoque para poder, ao contrário de barrar a carreira científica das mulheres, estimular. Composto por ministérios, especialistas e sociedade civil, o Conselho é um órgão consultivo de assessoramento superior da presidência. Uma ferramenta para discutir as estratégias de reindustrialização do país por meio da ciência, tecnologia e inovação. Na reunião, Lula também devolveu as medalhas do mérito científico aos pesquisadores brasileiros que tiveram o prêmio revogado pelo governo anterior.